Duas pessoas já foram ouvidas e outras vão prestar depoimentos. Uma equipe da Polícia Civil foi até o local do crime para fazer um levantamento preliminar do triplo assassinato ocorrido em São Félix do Xingu. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Marabá e Núcleo de Apoio à Investigação de Redenção. Diligências estão sendo realizadas na região para localizar os autores do triplo homicídio. O delegado-geral de Polícia Civil, Walter Rezende, falou sobre as investigações. Assim que tomamos conhecimento deste lamentável episódio ocorrido em São Félix do Xingu, a nossa equipe da Superintendência Regional de Polícia Civil se deslocou para o local do fato e lá tomou logo as primeiras medidas necessárias. Posteriormente, designamos a nossa equipe da Divisão de Homicídios, acompanhado de peritos do Centro de Perícia Científica para que pudesse fazer um levantamento do local do fato e bem como as perícias científicas necessárias. A Polícia Civil do Pará não vai medir esforço para, no mais curto espaço de tempo, dar uma resposta a este crime. As vítimas, Zé do Lago e esposa, moravam há mais de 20 anos na ilha da Cachoeira do Mucura, nas margens do rio Xingu, onde desenvolveu um projeto ambiental de repovoamento de quelônios das espécies tracajá e tartaruga. Zé do Lago, a esposa de prenome Márcia e a filha adolescente Joene, foram executados a tiros por pessoas desconhecidas. Os corpos foram encontrados próximos à residência da família. A Polícia Civil orienta que qualquer informação que auxilie no esclarecimento do fato pode ser repassada via Disque Denúncia 181, de forma anônima.